Na semana passada, a Marcela Cabral visitou a Dona Clô, nossa telespectadora que entrou em contato para participar do Toque Retoque. Hoje, ela traz para a gente o resultado da proposta de ambientação. Vamos conferir? Olá pessoal, hoje estamos aqui com Dona Clô. No programa passado, vocês viram que a gente foi até o cantinho dela, o ateliê, que é tudo num só ambiente, para ver o que ela desejava para melhorar ainda mais aquele ambiente de trabalho e acabando ser um hobby, também um lazer. Então, hoje estamos aqui para apresentar a proposta, tanto para ela como vocês, e vamos ver como é que ficou. Dona Clô, e aí, como é que passou essa última semana? Está ansiosa? Está tranquila? Muito curiosa, Marcela, muito curiosa mesmo, porque quero ver que milagre que você fez para o nosso cantinho lá pequeno. Milagre é um exagero, mas a gente deu um jeitinho sim, espero que a senhora goste. Vamos começar lá? Acho que vou gostar sim, viu? Porque pelo seu ambiente aqui, não tem como dar água. Ih, já gostou daqui? Já gostei desse cantinho seu. Que bom, pois fique à vontade e vamos lá. Dona Clô, aqui a gente consegue ter a vista de topo do seu ambiente. Então, como que funcionaria? Aqui é a porta de entrada, certo? Que essa porta abre para o vão externo ao ateliê, não é isso? Sim. Ela não abre para a parte interna, então ela abre para a área externa e aqui a gente já tem a outra porta que seria do banheiro e essa sim que invade a área do seu ambiente. Abre para fora. Exatamente. A senhora já falou que tinha um lugarzinho que gostava de trabalhar, né? Também. Que era um lugar estratégico ali para ficar em contato com o rechando da sala. Então, você vai ver que eu realmente não mudei muito essa parte do layout em si, porque você já está muito bem acomodada lá. Então, o que a gente fez foi aumentar a área, o espaço para armazenamento, para ficar tudo à mão, como a senhora bem falou no último programa. Então, vamos lá. Aqui a ideia foi a gente estabelecer uma prateleira suspensa no ambiente todo, certo? Essa madeira seria em pinos. Inclusive, pessoal, vocês não estavam nessa parte da gravação, mas assim que acabou o último episódio lá na casa de Dona Clô, ela falou que o novo desafio dela agora era comprar uma máquina de marcenaria, que ela queria muito trabalhar com as madeiras. Verdade. E citou o pinos. Estou mentindo. Não, foi exatamente isso que eu falei. Então, pronto. Então, aqui eu já estou dando o primeiro trabalho dela, que vai ser construir a sua própria prateleira. Então, aqui a ideia... Legal, gostei. Pois é. Então, vamos seguindo. Aqui nessa parte suspensa, a gente colocaria espaço para mais caixas. E nesse outro lado aqui, a gente pode já colocar o split, que a senhora falou que queria aclimatizar, porque estava muito calor lá, estava desconfortável. O sofá, eu continuei exatamente onde estava. Pronto. Aqui nesse outro lado, a gente consegue ver a mesinha de costura, que a senhora já tem, certo? E ao longo de toda a extensão desse L de trabalho, eu coloquei o pegboard, que é um painel em MDF perfurado. E nele a gente consegue dispor vários elementos que ficam ali tudo à mão. Pode ser as ferramentas que a senhora disse que tinha, pode ser a parte dos rolos, das linhas, da lã. O que tiver ali também vai ficar à mão. Então, também dá para dispor algumas espécies de haste metálica, que a gente coloca a prateleira em cima. Então, assim, esse pegboard realmente serve para muita coisa e a gente acaba utilizando essa extensão. Eu já tinha pensado nisso no pegboard, sabe? Então, já gostou do pegboard? Já, nossa, adorei. Estaseada, assim, olhando para esse projeto. Ai, que ótimo. Clareou tudo, né? Porque nós temos lá um pouco de escuridão. Exatamente. O que foi que a gente fez aqui? Como a gente agora já vai utilizar o split, então a janela não precisa permanecer toda hora aberta, a gente propôs uma persiana nessa área, também para esconder um pouco da esquadrinha, que ela é bem escura, para trazer mais leveza ao seu ambiente. E nessa lateral, o pegboard, aqui a gente propôs uma nova bancada de trabalho, porque aquela, né, eu acredito que já tenha sido reaproveitada, alguma coisa assim. Então, ela ficaria mais livre, não tem mais aquele elemento central, que impede a passagem ali por baixo, né, atrapalha um pouco. Realmente atrapalha, bem pensado. É, que ótimo, tá gostando. Tudo permaneceu no lugarzinho que estava, o computador continua lá, o seu espacinho livre aqui para fazer os croquis, para fazer os rasgunhos, para fazer as anotações também. Aqui em cima do pegboard já tem esses vazinhos também, com algum lápis à mão, alguma caneta e vamos adiante. Nessa outra perspectiva aqui, a gente já consegue, essa perspectiva é como se a gente estivesse da janela olhando para as duas portas, certo? A do banheiro e a da entrada aqui na direita. Então, ó, esse painel... Tá lindo, isso é tudo que eu queria para o meu ambiente. Ai, que maravilha! Então, aqui a gente teria essa prateleira, que ela seria no pinos, certo? Ela apoiada de um lado, de outro também. Aqui a gente fez algumas combinações para que a gente tenha esse jogo das portas, né? De abrir e fechar. E aqui em cima, a gente fez a faixinha turquesa. Olha, eu já sei que a senhora gosta de turquesa porque a sua máquina de costura é turquesa, né? Mas não se preocupa que também pode ser outra cor de destaque, também só nessa partezinha. Essa cor aí tem tudo a ver. É? Então, pronto, a gente pode permanecer com ela. Nessa parte aqui, atrás do sofá, a gente quis utilizar. Então, a senhora me falou que um grande problema era armazenamento, não é isso? Tem muitas caixas que ficam em outro lugar. E essa solução que a gente colocou acima das portas, é uma solução que cabe mais coisas, mas fica ruim de pegar as coisas do dia a dia. Realmente seria para uma coisa ou outra que a senhora acabe utilizando menos. Mas, para os itens do dia a dia, eu trouxe para cá alguns ganchinhos nessa prateleira suspensa, abaixo do split, que a gente pode colocar cestinhos. Pode colocar novelo, pode colocar linha, pode colocar as coisas que estão nas caixas organizadoras, pode trazer para aí. O bom é que a senhora consegue tirar a cestinha e organizar e utilizar o que precisar, certo? Muito bom, muito bom. Bem pensado. Então, aqui a gente teria essas três, aliás, essas quatro cestinhas. Aqui atrás também, eu trouxe um elemento novo, que seria um papel de parede, tipo teijolinho. Mas não se incomode, viu? Se a senhora tiver alguma outra ideia, se tiver alguma arte para a gente colocar aí, será muito bem-vinda também. Eu coloquei como um pano de fundo, já que na frente a gente teria tanto as linhas de costura, quanto esses cestinhos que eu imagino que já tenham elementos bastante coloridos, né? Isso, então por isso que eu coloquei um fundo mais simples, mais branquinho, para não ficar, né, enchendo tanto o seu ambiente. Então, na continuação, a gente tem a televisão, que não poderia faltar. Não. A televisão é do quê mesmo? É do cara o quê, né? Exatamente, tem um vídeo o quê ali também, que eu não sei, ele é inseparável de mim também. Ah, é o vídeo o quê? Ele faz parte da minha vida. Então, ele continua aí, do jeito que a senhora falou que tinha que ser. Aqui embaixo a estante também continua, porque hoje em dia ela já é útil, né? Ela já acomoda. Aquela mesma que está lá, é só dar uma recuperada. A gente pode dar uma recuperada, pode até de repente fazer alguma pintura diferente também, mas aqui eu coloquei ela toda pretinha, só dando uma revitalizada, para a gente manter o que já tinha, certo? Aqui em cima, para ficar um pouco mais livre, a gente pode colocar essa televisão fixada na parede. E aí a gente já tem esse espaço a mais, tanto para o videoquê, como também para organizar os controles, algum vazinho extra, uma coisa assim também já dá certo. E você deu um sumiço na fiação toda. Na fiação, pronto. Mas para a fiação, se a gente não utilizar painel, a gente vai ter que embutir pela parede, certo? Mas não se preocupe que é... Não, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Se incomoda, né? Se incomoda. Tem que ser feito. Exatamente. Nada mais de fios. Está lindo, muito bonito. Você realmente deu conta do recado, fazendo um trabalho muito bem feito no espaço tão pequeno, né? Que a gente tem um espaço de três por três ali, né? Você vê que não é muita coisa. Mas dessa forma aí, e agora o branco abriu o ambiente também, né? A impressão que tem é que eu tenho agora muito mais espaço. Vou ver. Que ótimo, então. Maravilha, adorei. Muito obrigada. Que bom, dona Clô. Eu que agradeço a confiança, gente. Dona Clô realmente chegou achando que seria um grande desafio, porque já fazia um tempo, né? Que a senhora tentava organizar ali. Eu não conseguia pensar em nada. Então eu vi que realmente eu precisava da opinião, opinião não, né? Do trabalho de uma profissional na área. Porque a gente, quem não estudou para isso, não tem como fazer, né? Ainda bem, né? Que a senhora confiou, então, e eu tive a honra de fazer. Tá bom, então é isso, pessoal. Dona Clô, pelo que ela está falando aqui, ela gostou muito do projeto. Eu gostei muito, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Acompanhe aí nossas imagens do antes e do depois. E aproveito também para convidá-los a participarem do nosso programa. Quem quiser receber a gente do Toque Retoque aí na sua casa, para dar aquela organizada num ambiente específico, seja na sala, seja no quarto, escreve para o nosso e-mail, certo? Que está aparecendo aqui embaixo. E vai ser um prazer ir até a sua residência também, dá um Toque Retoque. E vai ser um prazer ir até a sua casa. Bacana, não é mesmo? Ficou muito bom. Quer participar também do Toque Retoque? Entre em contato com a gente. É bom lembrar, Marcelo, que Marcela apresenta uma proposta de ambientação. Mas nem ela, nem o Casa Design se responsabilizam pelo detalhamento, nem pela execução do projeto. Chegou a hora do nosso último intervalo de hoje. Mas fica aí, porque rapidinho a gente volta. No próximo bloco, a gente encerra com o quadro Projeto em Destaque, que hoje traz um belíssimo trabalho da arquiteta Cipriana Pinheiro. Não perca! Não perca! Não perca! Não perca! Não perca! Obrigado.